Ela tá solteira Aquele decote, aça e a costinha Arrusou no salto pronta pra atacar Vou dizer que qualquer um vira nessa mina Quando ela encosta Toda provocante, assusta bastante Quando começa a dançar Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina Ela tá solteira Sexta-feira e quer se jogar Aquele decote, aça e a costinha Arrusou no salto pronta pra atacar Vou dizer que qualquer um vira nessa mina Quando ela encosta Toda provocante, assusta bastante Quando começa a dançar Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina Ela tá solteira sexta-feira e quer se jogar Naquele decote, a saia gostinha Abusou no salto pronta pra atacar Pode ser que qualquer um pira nessa mina Quando ela encosta Toda provocante, agita bastante Quando começa a dançar Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina Quem não fica louco por essa menina Ela rebola, ela trava e empina Ela rebola, ela trava e empina Quem não fica louco por essa menina